Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O meu nome é Sandra, eu moro com a minha família no Canadá e trabalho como assistente administrativo aqui em Toronto. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Vem comigo! Esse vídeo é uma continuação. Eu estarei respondendo perguntas desse vídeo aqui, que eu falo tudo sobre a profissão de assistente administrativo no Canadá. Eu falo nesse vídeo sobre as funções, requerimentos, escolaridades, como é o ambiente de trabalho e até salário. Eu falo toda a minha experiência, tudo o que eu sei sobre essa profissão aqui no Canadá. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista, porque nesse vídeo aqui eu vou estar respondendo perguntas que deixaram tanto nos comentários do vídeo como também no Instagram. Começarei respondendo as perguntas agora. Eu recebi várias perguntas, mas algumas delas perguntam mais ou menos a mesma coisa, então eu vou juntar algumas e fazer uma resposta só. Então, bora lá começar! Se eu estiver olhando para baixo, é o que eu estou lendo aqui no meu computador, tá bom? Precisa ter faculdade para trabalhar como assistente administrativo no Canadá? Posso ser assistente administrativo só com o college? Não! Você não precisa vir para o Canadá e estudar para ser assistente administrativo. Como eu falei no vídeo anterior, existem vagas que pedem só o high school e já tem outras vagas que pedem um curso no college de um ou dois anos. Varia muito da vaga e varia muito da empresa. Mas eu quero que você entenda que as vagas que são mais básicas, que é para trabalhar como recepcionista ou com data entry, uma coisa mais simples, que pede só o high school, não pede experiência, não pede muita especialização, essas vagas, elas vão ter o salário mais perto do salário mínimo, então serão valores mais baixos. Já as vagas que pedem um curso no college de um ou dois anos, algum outro tipo de especialização, que saiba trabalhar em um determinado sistema, essas vagas já vão ter salários maiores. Então, quanto melhor qualificado profissional, maior também vai ser o salário, mas não obrigatoriamente você tem que vir para o Canadá fazer um college para trabalhar como assistente administrativo. As coisas que você aprendeu no college foram realmente úteis e imprescindíveis para trabalhar na área? Quais conhecimentos técnicos você diria que fizeram a diferença? Me pergunto se é mesmo necessário um ano de estudo para trabalhar nessa profissão. É, como eu já falei, não é necessário esse um ano de estudo, você conseguiria uma vaga sem ter feito o college e não foi imprescindível eu ter estudado business para conseguir essa vaga, mas sim ajudou em muitas coisas. Primeiro porque mostra que eu tenho uma graduação aqui no Canadá, então que eu estudei, que eu fiz alguns cursos básicos para entender como que é o mercado de trabalho no Canadá e no college a gente aprende muito sobre o ambiente de trabalho aqui, que é muito multicultural, como que as pessoas se comportam devido à cultura delas, de qual parte do planeta que elas vêm, que elas foram criadas. E outra coisa que foi muito importante também foi aprender sobre as leis aqui do Canadá, aprender um pouco sobre como funciona o país, governo, o que que governa o que, o que que rege o que, e leis básicas também aqui da minha província, da província de Ontário, né? Como abrir uma empresa, quais os tipos de impostos, esse tipo de coisa foi realmente útil para quando eu fui trabalhar como assistente administrativo. Mais uma pergunta que vai ajudar muita gente. Tenho 12 anos de experiência na área administrativa, tenho tecnólogo em processos gerenciais de 2 anos. Você acha que ele serve para o mercado de trabalho aí? Será que minha experiência como servidor público serve? Gente, serve sim e serve muito. A experiência anterior como assistente administrativo ou qualquer cargo relacionado à administração, ele serve muito quando você vem procurar emprego aqui no Canadá. E esse foi o meu caso, porque eu não era assistente administrativo no Brasil. Eu tinha um currículo completamente técnico, porque eu trabalhava como analista de documentação de aeronaves, de manutenção de aeronaves. Eu não ia conseguir entrar nessa área, então eu trabalhei o meu currículo para um currículo administrativo para que assim eu conseguisse o emprego no NOC e desse continuidade aí ao nosso processo de imigração. Deixe uma ideia de como ficou o seu resumê, de como ficou o seu currículo. Eu transformei o meu currículo técnico em administrativo, tirando tudo que era muito específico, tudo que era relativo à aviação, cursos muito específicos, tarefas muito específicas e pensei só na vaga administrativa. Para isso eu contei com a ajuda de várias vagas de assistente administrativo. Eu lia o que precisava e pensava assim, isso eu sei fazer, isso eu fazia. Como por exemplo, atender o telefone, falar com o cliente, agendar reuniões, colocar informações no sistema. Então eu trabalhei essa parte assim no meu currículo, de cima a baixo, tirando tudo que era muito específico, mas sem deixar de colocar a minha experiência em empresas anteriores. Eu coloquei lá meu cargo, que era analista de documentação, mas eu coloquei embaixo funções administrativas. Então isso me ajudou bastante. Nesse vídeo aqui eu falei como eu transformei o meu currículo técnico em um currículo administrativo para conseguir concorrer a essas vagas administrativas aqui no Canadá. Então passa lá, confere que está bem interessante para vocês. Precisa ter uma carta que comprove a sua experiência anterior no Brasil? Adoro o seu Insta. Obrigada! Então, eu não precisei de nenhuma carta para comprovar a experiência anterior no Brasil. Primeiro porque durante o college eu trabalhei como part-time num supermercado. Então eu já demonstrei que eu já tinha trabalhado no Canadá. E a minha primeira entrevista, que foi para um escritório de advocacia de um português, foi uma entrevista bem dinâmica. Ele fez a entrevista comigo em português e em inglês. E ele perguntou várias coisas bem específicas. Você consegue atender o telefone? Se um cliente for grosso com você? Se for uma informação que você não pode dar para o cliente? O que você faria? Você consegue trabalhar com sigilo? Você entende o que é sigilo? Então ele fez várias perguntas muito específicas que comprovou que eu tinha experiência e que eu era qualificada para fazer aquele trabalho. Então eu não precisei comprovar a experiência por causa disso, mas cada caso é um caso. Há empresas que pedem essa carta de referência sim. Poderia dar mais detalhes sobre essa profissão no Canadá? Cursos para fazer, inglês, o que os empregadores esperam dos funcionários? Bom, todos os detalhes sobre essa vaga está nesse vídeo aqui que eu já falei para vocês. E o que os empregadores esperam dos funcionários é que você seja capaz de executar o trabalho conforme estava descrito na vaga e conforme está descrito no seu currículo. Depende muito da empresa, depende muito do seu chefe, o que ele vai esperar de você. Então essa é uma experiência individual que só quem vive, ela que vai poder dizer. No meu caso, eu já tive empresas que o chefe era super tranquilo, super de boa, eu fazia o meu trabalho, entregava e ia embora sem preocupação nenhuma. E também já tive chefes que pegavam no pé, que centralizavam, que não dava espaço para você trabalhar ou para ter ideias. Então varia muito. Eu acho que nessa parte assim é mais da empresa que você vai trabalhar e de como é a sua adaptação a isso. Se você procura um curso para fazer, para entender como é o mercado de trabalho canadense e trabalhar como assistente administrativo, eu recomendo alguma coisa voltada a business porque está diretamente relacionada a essa função. Você conseguiu emprego por indicação ou foi na cara e na coragem mesmo? Você está gostando da profissão de assistente administrativo? Você foi contactada por Headhunters? E se foi, como aconteceu? Primeiro de tudo, eu gosto de trabalhar como assistente administrativo sim. Não é o que eu sonhei para a minha vida, no meu sonho de profissão, mas foi a oportunidade que me apareceu. Eu agarrei e me adaptei muito bem. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto como eu consegui três empregos em 2019 e lá eu falo como foi cada um deles. E o primeiro deles foi por indicação sim. Fui, fiz a entrevista, passei, mas foi uma amiga que indicou. E depois que eu tive essa primeira experiência de trabalho, que ela durou seis meses, num escritório de advocacia, eu fui contatada, não uma, mas várias vezes por Headhunters, que procuram profissionais para trabalhar em escritórios de advocacia aqui em Toronto. E aí, normalmente, eles procuram você pelo LinkedIn, te mandam uma mensagem lá, pelas mensagens do LinkedIn mesmo, falam que tem uma vaga, se você gostaria de conversar melhor ou já pedem o seu currículo. E, inclusive, esse emprego que eu tenho hoje, eu consegui através de um Headhunter que me procurou pelo LinkedIn. Nós marcamos uma entrevista na agência. Depois da agência, ela me encaminhou para o empregador. Então, fui conhecer o escritório, fiz a entrevista lá e trabalho lá há quase dois anos. No Brasil, geralmente, fazem administrativo e financeiro também. Aí é diferente onde é mais fácil, no Brasil ou no Canadá. Bom, aqui depende muito da função que você vai exercer. Por que essa empresa te contratou? Para que essa empresa te contratou? Então, vai ter assistente administrativo trabalhando em diversas tarefas diferentes dentro da empresa, depende muito da vaga. No meu caso, eu trabalho, sim, como assistente administrativo e tenho uma parte na contabilidade, porque eu sou assistente da diretora financeira e administrativo do escritório inteiro. Então, eu trabalho dentro do escritório de contabilidade, tenho tarefas de contabilidade e, ainda assim, trabalho na administração, no RH e na parte de eventos e marketing da empresa. Então, eu faço várias coisas administrativas em um campo bem grande dentro da empresa, mas isso varia muito de empresa para empresa. Se é melhor no Brasil ou no Canadá, eu não sei, porque eu nunca trabalhei como assistente administrativo no Brasil. Aqui no Canadá foram as minhas primeiras experiências. É preciso escrever ata de reunião? No meu caso, não, graças a Deus, porque ia ser um tormento na minha vida, mas eu acho que varia muito de acordo com a empresa que você trabalha, de acordo com o que a empresa espera de você. Pode ser que seja uma função, sim. Qual a diferença entre assistente administrativo e assistente executivo? Bom, para assistente administrativo existem várias nomenclaturas e aí vários níveis de nomenclaturas, né? E assistente administrativo é um assistente de um departamento ou de uma pessoa, mas assim, é mais geral. Faz um trabalho mais base dentro do escritório. Já o assistente administrativo, ele é assistente de um executivo, de um diretor, de um CEO, e então é um trabalho mais específico voltado para uma pessoa só. No caso, o salário do assistente executivo, ele é bem mais alto, porque requer aí sigilo e também algum tipo de especialização. Às vezes falar uma ou mais línguas, então depende muito do tipo de vaga. Consigo uma vaga de assistente administrativo estando ainda no Brasil? Olha, aqui eu não quero destruir os sonhos de ninguém. Eu não acho impossível, mas eu acho bem pouco provável. Entenda que para uma empresa buscar um profissional fora do Canadá, ele tem que arcar com todos os custos do visto e de trazer o funcionário fora várias burocracias com o governo canadense. Normalmente isso acontece para trazer profissionais com um tipo de graduação ou de experiência em determinado campo bem específico. Então são profissionais que não se encontram aqui com facilidade. Já assistente administrativo é um cargo que não requer habilidades especiais. Qualquer pessoa que terminou o ensino fundamental ou que saiu do college pode aprender e exercer essa função. Então aqui mesmo no Canadá tem várias pessoas disponíveis para trabalhar com isso. Então eu não conheço ninguém que veio direto para cá como assistente administrativo com emprego arrumado. E na minha experiência eu acho bem difícil. Existem vagas de trabalho remoto? É viável trabalhar remotamente nessa função? Como funciona? Existem vagas remotas sim. É super viável trabalhar, mas depende muito da profissão e das suas funções na empresa. Eu, por exemplo, trabalho remoto desde o começo da pandemia, mas eu preciso ir ao escritório duas vezes por semana. Porque tem trabalhos específicos que eu faço que eu tenho que estar no escritório. Como é o inglês no seu trabalho? Você entende tudo? No escritório que eu trabalho o idioma é inglês 100% do tempo. E como é um escritório de advocacia o inglês é formal e a gramática tem que ser perfeita. Eu entendo tudo sim, mas eu confesso que é uma questão de adaptação. No começo você chega meio perdido e você vai se adaptando aos poucos. A tendência é você melhorar também o seu nível de inglês com o passar dos anos, com o uso, com esse treinamento todo que você tem. Mas eu consigo entender tudo sim. Já houve momentos sim que eu não entendi, que eu fiquei em dúvida, que eu tive que perguntar de novo. Mas isso acontece até mesmo em português. Então é uma questão de tempo, de adaptação e é um aprendizado contínuo. Qual foi a maior dificuldade que você já encontrou exercendo esse cargo? Bom, no começo eu tinha pavor de atender o telefone, de falar no telefone, de ter que explicar alguma coisa no telefone. E não tem como, né? Se tem administrativo, tem que falar no telefone. Às vezes você é recepcionista da empresa inteira, como foi no meu primeiro emprego. Então eu tinha que falar no telefone, não tinha como fugir. E eu passei muito aperto por não entender principalmente o nome das pessoas. O nome é uma coisa muito difícil, porque aqui em Toronto você tem pessoas de todos os países com nomes esquisitíssimos. E lá, mesmo sendo um escritório de advocacia para portugueses, que teriam sobrenomes conhecidos para mim, eles colocam um sotaque em inglês. Então fica complicado de você entender o telefone. Então pense que eu já estava ali toda favorada, porque tinha acabado de começar a trabalhar e não queria fazer cagada. E eu atendo o telefone e vem uma pessoa falando Maria Tuxera, Sandra Oliveira. Então era muito difícil de entender esses sotaques, mesmo sendo nomes conhecidos para mim. E para soletrar também era um sufoco. Eu demorei muito até para conseguir soletrar o meu sobrenome, que é Oliveira. Maria Tuxera, fica aí esse challenge para você. Uma outra dificuldade para mim é ter o inglês formal com uma gramática perfeita. Isso é uma coisa que eu sou a camisa até hoje. Por isso, eu faço aula de inglês na Cambly, porque lá eu consigo falar com professores nativos que estão em todos os lugares do mundo. E eu posso escolher pelo meu nível de inglês, posso escolher também pelo assunto que eu quero falar. Então hoje eu faço aulas voltadas para business, para aprender termos técnicos, para fazer uma pronúncia mais perfeita e falar com uma pessoa fora do meu ambiente de trabalho, um lugar que eu me sinta mais descontraída, porque assim eu posso pegar mais confiança. Se você ainda não conhece a Cambly e quer conhecer, tem um link de desconto aqui na descrição desse vídeo. Aproveita, se matricula e comece a estudar hoje mesmo, porque o inglês é muito importante para a sua vida profissional no Canadá. Seus colegas de trabalho são legais com você? Você já sofreu bullying? Meus colegas de trabalho, em todas as empresas que eu trabalhei, eles foram excelentes. Meus colegas de trabalho hoje é uma portuguesa e um filipino e eles são excelentes. Super me apoiam, me ensinam várias coisas. Tudo que eu tenho dúvida, eles têm super paciência de me ensinar. Eles entendem que eu sou nova no país, que eu não sei algumas coisas da lei, que eu não sei tanto de contabilidade quanto eles sabem. E eles também entendem a minha dificuldade com o inglês e me ajudam bastante em algumas palavras que eu tenho dificuldade. Às vezes eu pergunto, como que fala isso mesmo? Qual é a maneira mais educada de falar isso? E eles sempre me ajudam. Bullying? Não, eu nunca sofri. Mas eu já tive várias situações difíceis e constrangedoras com os chefes que eu já tive aqui no Canadá. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Isso vai ficar para um vídeo no futuro, tá bom? Me pediram para falar um pouco da entrevista, mas esse vídeo aqui já está enorme. Eu agradeço muito você que ficou até aqui e você realmente está interessado nesse trabalho aqui no Canadá. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre currículo e entrevista, mas já tem vários conteúdos aqui no canal falando sobre emprego, tanto o meu quanto o do Cláudio. E eu convido vocês para assistirem, para se inscrever no canal e acompanhar a nossa vida aqui no Canadá, porque a gente faz o possível para ajudá-los a viver esse sonho também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!